Música Minutos de conferência de imprensa José Pedro Pereira surpreende Ao se emocionar quando falava Do presidente do PSD Madeira Antes de mais Devo pedir desculpa Por tira E vou dar uma bolsa agora Já dei Achei a mal E olha se você Letei a culpa de uma galinha E biais E gelo Chegou pai Chegou pai Pouca Achei Não sei Eu vou até Bacabranca E olha Posso que Para vir-me buscar Do Mas isto não fica a ser Porque Para dizer mal de mim Toda a gente diz Agora Não sou o único Andado de cuecas Brancas E voltarei E voltarei a andar de cuecas Vermelhas Toda a gente Toda a gente Não sou chão Não sou chão Não sou chão Não sou chão